Senhor, me livra de todo mal, desses invejosos Só porque a nave do ano, o DJ Mike conquistou Descer na viela da minha favela, o ronco é assustador É assustador, é assustador Cabelo, mó chave, cordão, pesado domingo, mó lua Pipião pela quebrada, inimigo vem furando O DJ meota, pode vir qualquer VT na bota Que nóis desenrola o barro de glota Na reta chega perto, na curva nóis, ele tá tuxando, ele escaporta Nóis desenrola o cabo da vela, chamando o maior de glória bota Salve, salve rapaziada do canal, começando mais o videozão aqui E no vídeo de hoje eu estou treinando esse jeito É a motovlog de CMB do Paulo Game Teme, rapaziada Rapaziada, vou pedir pra vocês passarem lá no canal do moleque, tá ligado? Que o Pivete só tá trazendo GTA brabo pra vocês lá, mano De CMB, tá ligado? O bichão é brabo demais, rapaziada E o GTA hoje, mano, tá muito insano E o vídeo vai ser sem enrolação, tá ligado? Então já vamos mostrar o que tem aqui nesse GTA Bom, rapaziada, clicando aqui no mapa Vamos ver aqui na configuração game, tá ligado? Dá dois cliques aqui nessa primeira opção Voltando aqui, rapaziada Vem aqui, display setup, tá ligado? E você vai tá dando uma olhada nos gráficos aí, beleza? Lembrando que essa configuração aqui é pra celular fraco, beleza, rapaziada? Se você tiver um celular forte aí Você pode tá jogando de qualquer jeito, mano Mas se você tem um celular forte Porém o jogo fica travando, mano Pode fazer essa configuração aqui Que vai ficar da hora também, tá ligado? Que nem eu, mano Então é isso aí, rapaziada Outro método também que é muito importante, tá ligado? É você vir aqui, ó Em todos os códigos Passa três vezes pro lado de esquerda, rapaziada Vem aqui, ó Em deserto Aí você vai tá diminuindo o tráfico, beleza? Bom, bora pegar as skins aqui, rapaziada Ó Na detriche vai tá tendo essa skin aí, ó Braba Vai vendo, fi Chama Na mestre aqui, rapaziada Vai ter uma outra skin, mano Que isso é louco, fi Cês tem que ver, ó Deixa eu colocar aqui pra você ver, ó Ó Ave Maria, doidão Malvada aí, ó Com inscrito número três ali Radim, pá Umas cápsulas de bala Sei lá Tudo trajado no Brasil, fi Ó o botizão da Nike, rapaziada E a outra skin é essa aqui, rapaziada Ó Do PCC Assaltante de banca aí, rapaziada Vai vendo, fi Ave Maria, doidão Rapaziada As skins são essas aí, tá ligado? Muito insano mesmo, de verdade Só tá tendo essas três skins Tá tendo carro modificado também Motos com ronco, beleza? E é isso aí Se você quiser baixar esse jogo Vai lá nos comentários Fique se sabe Que eu vou tá deixando download lá Beleza, rapaziada? Então é isso aí Bora pegar aqui a primeira maltinha aqui, rapaziada Que é a BF400 Vai vendo aí qual é, ó Ave Maria Logo qual, fi Bem MWS1000RE, rapaziada Esse aqui é brabo, hein, fi Ó Ave Maria Pra pôr em primeira pessoa é muito fácil Você vai tá girando na lógica Trocando de arma dessa forma, rapaziada E é isso aí Rapaziada Muito obrigado aí pelo feedback aí do canal Melhorou bastante Muito obrigado mesmo, de verdade E esse vídeo aqui saiu atrasado Que não era nem pra tá saindo sexta, mano Era pra tá saindo quinta Tentei gravar quarta, tá ligado? Porém a narração não ficou muito boa, rapaziada Também já era tarde, mano Mas é isso aí, rapaziada Pelo menos eu tô trazendo um videozinho aí pra vocês Tá ligado? E é isso aí, ó Só bora, fi Ó, se liga Ó, grausão Chama, caralho Tá ligado? Vou tá trocando de moto aqui agora, ó Vai vendo, rapaziada Próxima motinha aqui, ó É esse tagzão preto, fi Tá ligado? Deixa eu pôr em primeira pessoa aqui, ó Pra você estar vendo melhor Ó Tá maluco, minha tropa Vai vendo Deixa eu só colocar aqui o brilho dessa moto Pra você ver, rapaziada Como é que fica brabo, ó Ó os detalhes dessa moto Cê é louco, rapaziada Ninguém tá aguentando que o pôr o game terminou O bichão é brabo, hein Ó Amém, Maria Vamo que vamo Aí, rapaziada Já vamo aqui, ó Dando aquele pionzão de tagzão preto Chaveando tudo, ó Chama, não grava Ó Cê é louco, rapaziada Já até esqueci também de pedir pra vocês Deixar o likezão aí no começo do vídeo, beleza? Fortalece nós aí, rapaziada Se inscreva no canal E quando se inscrever, ativa o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo aí, rapaziada Sai vídeo aqui toda terça, quinta e sábado, beleza? Às onze horas da manhã Beleza, rapaziada? Então, só bora, filho Ó, já quebrei o porte Aí, o carro é modificado aí, rapaziada, ó Tem carro modificado aí Eu vou tá mostrando o finalzinho pra vocês, tá ligado? E se você não sabe instalar esse GTA Primeiro link na descrição do vídeo, beleza? Eita Ó a polícia, minha rapaziada Cê tá viajando, né, ó Então vem na bota, então Cê quer causar? Então bora, filho Só bora, ó Chaveando tudo ao de Tiger Quero ver eles pegarem, rapaziada Vem Gravando vídeo aqui tarde também, viu, rapaziada? Agora é umas meia-noite, mano Tô aqui Naquele jeitão Gravando o vídeo, filho Só bora Vou pegar a próxima moto aqui, rapaziada Que é a Rony Tira Porém tem que desligar o brilho dela, tá ligado? Que ela tá muito detalhada, rapaziada Mas assim fica a chave também, ó Ó Cê é louco Cê é louco, só bora, filho Ó os homeninha Ó esse bicho que é que quer me pegar, rapaziada Eita Já levei um capote aqui Ave Maria, doidão O bicho é abração, viu, rapaziada? Ave Maria Deixa eu levantar essa moto aqui, pivete Cê é louco, hein? Os homens já tinham me pegado já Se eles tivessem na minha cola Ópa aí, véi Que viagem Só bora, minha família Voltando aqui tá brabo, ó Cantando lindo na favela Ó, toma esse quebrão, filho Ó Ó Tô derrubando os matos tudo da cidade, rapaziada Só bora, meu pivete Chama no grau, filho Ó, um, dois, três e Puxa Ave Maria, de cantinho, ó Toma Cê é louco, rapaziada De razão tá muito brabo mesmo Apesando apenas CMB, rapaziada Eita Foi mal o coroa O coroa, rapaziada, olhando pra mim Cê é louco, rapaziada Já Bora pegar logo a próxima moto aqui Que é a N10 G500 Que é uma XJ6 A bichona tá braba, hein, rapaziada Só pra lembrar vocês aí Todas as moças tão curtindo o roco, beleza? Então Ó, já quase tive o bagulho aqui, rapaziada Todas as moças tão curtindo o roco aí Tá ligado? Então não se preocupe com isso não, rapaziada De ter razão do moleque aí Tá muito brabo Não tá crashando Nunca achou nem uma vez no meu celular, rapaziada E tá rodando lisinha aí Como que cês podem ver, ó É isso aí, rapaziada Ó, vamos tá deixando ela dormir aqui, ó XJ6, ó Ó lá, ó Dorme, filhona Tá ligado, minha rapaziada Bora pegar a próxima moto aqui, rapaziada Sem enrolação naquele jeitão Fui Próxima motinha aqui, ó Bora ver que moto é essa, rapaziada Acho que é uma fanzoca, ó Montada Pé de galinha Retrovisor da BMW Frente da Twister Ave Maria, meu pivete Vai vendo, caralho Toma, grausão Ave Maria, toma Aí, rapaziada Já vamos aqui pra um outro lugar aqui, ó Uma retinha melhor Ó Chama Aquela rua lá onde que eu tava era muito ondulada, velho Cheio de De sobe e desce, tá ligado? Aí daqui não A gente quer diferenciar da minha pivete, ó Toma Cê é louco, rapaziada Chaveando tudo Eu não fico na quebrada Ah, pivete Vai baixar esse jeitão Que vai tá lá nos comentários fixados, viado Downloadzão vai tá lá Brabo pra vocês, entendeu? Oi Chama, rapaziada Ó Ave Maria, doidão Era pra eu ter divulgado também o meu Instagram No começo do vídeo Porém, esqueci, tá ligado? Se vocês quiserem me seguir Vai tá o link na descrição do vídeo Minha família Já passa lá Segue lá no Instagram Tá ligado? De vez em outra Eu posto uns bagulho lá da hora pra vocês Então Só força, moleque Bora tá parando aqui, ó Bora tá pegando outra moto Certo? Aqui não Bora lá na frente, rapaziada É mais fácil Aqui, ó Vamos tá parando aqui Vamos tá arrastando o modo de Cleo E Vamos tá pegando a próxima moto Próxima moto aqui, rapaziada XTzão aí, ó Dos Mandrake Vai vendo Retrovisor pra dentro Sem a traseira Olha a placa ali, rapaziada Escondida Ave Maria Só bora, filho Ó Rapaziada Já vamos lá pro arraste pro rolê Tá ligado? Não tem É sem cuchara, meu pivete Vai vendo Olha os grausão Chama, caralho Tá ligado, rapaziada? Esse vídeo aqui, mano Não saiu muita edição Tá ligado? Porém Próximo vídeo aí Vai tá Mano Vou tentar fazer uma ediçãozinha braba aí pra vocês Rapaziada Esse jeito é aqui, mano Tá muito brabo Tá ligado? Porém eu não fiz uma ediçãozinha top aí pra vocês Porque Falta de tempo, tá ligado? Mas É isso aí, ó Olha o policial, rapaziada Já encostou aqui A estrelinha subiu Tá ligado, meu pivete Só vem Olha o policial Tá sendo Só tá ali parasitando Olhando pra nós, rapaziada Ó Chama no grau, fi Os aerinho brabo aqui, rapaziada Já deixa o like Exame Já me derrubou, véi Você tá viajando Só bora Então é isso aí, rapaziada Vamos tá pegando aqui então Os carros, beleza Pra mostrar pra vocês O vídeo vai ficar um pouquinho adiantado aí Pra vocês, tá ligado? Mas vocês vão prestando atenção aí, ó Que vai tá passando os carrinhos modificados, rapaziada E É só força, meu pivete Já deixa o likezão no vídeo aí Se você ainda não deixou Já se inscreve no canal também, hein, rapaziada Já dá aquela moral pra nós Chega logo nos 6 mil inscritos, tá ligado? Falta muito um pouco Olha os carrinhos modificados aí, ó E é isso aí, rapaziada Ativam também as notificações aí Tá ligado? Que já tá ajudando demais Assim quando sair vídeo novo Vocês vêm correndo baixar, tá ligado? Que tá muito brabo Download, já falei, rapaziada Vou repetir novamente Vai tá lá nos comentários fixados Beleza? E também vai tá na descrição do vídeo Caso você não saiba Onde que tá os comentários Mas é impossível Mas você não sabe, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada Só força Forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu? Fui É nóis